Fala aí pessoal, voltando com a série do Arvest 1 Back to Nethery, e é o seguinte, como essa semana a gente tá meio perdido aí nos horários, tá, e eu tô com vontade de jogar, continuar a história do Arvest Moon, eu vou trazer Arvest Moon hoje, e amanhã durante o dia provavelmente eu trago um Crash Bandicoot 2, lembrando que o Crash dá aquela bugada no som e me fode um pouco, mas é isso, vamos lá, a gente vai começar o verão aqui, e é isso, só tô acertando as últimas coisas aqui, já se já dá pra gente começar, vamos ver o que vai ter, vai rolar amanhã, amanhã vai rolar sol, tá, beleza, então a gente tem o feriado, começa as 10 lá no, na praia, e eu vou tentar plantar os abacaxi, vamos ver se a gente consegue plantar os 10 abacaxi, e o, e a florzinha, chegou o Budowser XL, eu vou dar uma festa de aniversário na hospedaria, no dia 17 no mês do verão, ganha por favor, e, olha, agora eu ganhei o convite, né, na outra vez eu não tinha ganho o convite, interessantíssimo, tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, a plantação, nossa, tá tudo destruído, tá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou plantar 3, 3, 3, beleza, eu vou plantar assim, ó, 3, 3, 3, aqui eu vou plantar flor, sim, beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá, vamos ver que vai dar, aqui a gente planta flor, esse de cima aqui eu vou deixar plantar as coisas desse mês, então vamos plantar aqui, 2, 3, 4, deu certo, né, vamos ver, beleza, 1, 2, 3 milho, 1, 2, 3 tomate e 1, 2, 3 cebola, lindo, vamos plantar aqui para baixo agora, aqui, aqui, falta 4, 2, sai daí, aí, topeiro, linda, perfeito, isso animal, aí amanhã a gente compra as sementes que faltam e planta lá em cima, eu consigo molhar 9, eu acho que é, né, ou 10, é 10, né, e sobra 1, nossa, velho, vou ter que tomar um cuidado com esse convite, dia 17 é o aniversário dela, né, mano, cara, não vai ter muito como, vou ter que salvar dia após dia, e se por um acaso derrubar esse convite, eu vou ter que voltar o dia inteiro, agora eu tô com a webcam, galera, com a webcam, é o celular, por que durante o dia eu não tô, porque eu quebrei a tela do meu celular, e à noite eu tô usando o celular da minha esposa, mas eu vou consertar o meu celular, e aí eu volto a fazer com ele, aí, linda, perfeito, tudo molhado, tudo feitinho, tudo bonitinho, só cuidar aqui agora das vacas, das ovelhas, e a gente já pode ir lá pra praia, e aí e aí e aí e aí e aí feito tudo perfeitinho, tudo bonitinho, coisa mais linda e aí 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 eu nem vou tentar esse ano porque eu não tô com os corações suficientes, aí o ano que vem eu tento fazer por por save state. Eu acho que vai ser o único jeito de a gente conseguir ganhar essa corrida aqui. É muito difícil ganhar ela, velho. É o oceano, então não é tão fácil quanto andar em um lago. Tenha cuidado. Não importa quem vença, o importante é participar. Todo ano. O vovô me mandou participar do dia da abertura. Ele até o mandão. Estou preocupado com o Jeff. Os outros são todos tão jovens. Ele sempre chega para o último. E acho que ele tem um complexo com isso. Força é importante na natação, mas também é preciso ter técnica. Não serei derrotado por jovens. Você fez algum exercício de aquecimento? Não. Eu nado bem, mas só sei fazer eu nado cachorrinho. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você. Eu estarei esperando por você na linha de chegada. Faça o melhor que puder para nadar até lá. Depois eu falo com o prefeito, senão nem começa o negócio. Eu não consigo nadar no oceano. Ainda. Boa sorte. Eu também queria nadar, mas não consigo enxergar bem em cima dos meus óculos. Quando eu era jovem, eu costumava nadar no oceano. Até no inverno. Caramba. Você está na corrida? Boa sorte. Belezinha, né? Você trouxe o traje de banho? Não. Eu sempre recomendo que as pessoas nadem para ter irmão. Boa saúde. Faça o seu melhor. Valeu. Eu não estou participando. Não há praias no lugar de onde eu cresci, então não sei nadar. Cara, eu vou tentar dar um safe state. Se não, olha lá, eu vou abandonar, hein? A competição vai no logo, se eu não vou abandonar, troca de roupa. Tá, beleza. Vou tentar... Nossa, caiu aqui o negócio, véi. Que não era pra cair. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Muito bem. Vocês estão me vendo? Aí, agora sim. Certo, agora eu vou explicar. Vou um pouquinho mais pra cima, mas não dá nada. Ficou perfeito. Tá, aperto o botão X pra avançar. Se você ficar sem ar, segura o ar pra descansar. Então eu faço o melhor que puder pra nadar até lá. Cara, tem um esquema. Aqui lá no peixe do andar. Não, eu quero que você explique de novo. Entender certinho. Certo, agora eu vou explicar. Aperto o botão X pra avançar. Se você ficar sem ar, segura o botão triângulo pra descansar e pegar mais ar. Tá. Então eu tenho que apertar o botão X pra avançar. E triângulo. Tá, o primeiro que eu vou tentar fazer vai ser teste, tá? Não conta o primeiro, tá, galera? Sim. Tá, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, ó. Então se eu apertar e segurar... Eu não entendo, velho. Eu não consigo entender. Aí, ó. Ele morre, meu personagem. Morri. Não, vamos tentar de novo. Se eu apertar e segurar, ele não faz nada. Tá, calma aí, pessoal. Eu tô me calculando aqui o que eu faço. Caramba, velho. Dá pra ganhar, hein? Não, mas eu tenho que começar bem, velho. Caramba, velho. Dá pra ganhar, velho. Vocês viram? Vocês viram? Vamos lá. Não, assim eu morri. Que aí? Que aí? Que aí? Eu acho que que aí? Diz que eu ganhei. Eu ganhei, velho. Ah, mano. Roubando. Foi roubando, lógico. Mas, velho. Não sei se tem como... Conseguir tão fácil assim se não tiver o 6-State, velho. Tô feliz, tô contente. Boa. A hora que vem eu nem preciso fazer. Agora eu converso com todo mundo. Vamos ver se a amizade aumentou. Parabéns. Parece que vocês nada anos. Que decepção. Ah, não é grande coisa. Ufa. Foi muito trabalhoso. Ei, você conseguiu. Ajude-me se eu começar a afogar, ok? Uau, você venceu. O trabalho pesado realmente compensa. Ótimo. Parabéns, mas você ainda tem que trabalhar hoje, certo? Você está ok? Uh, coração verde, velho. Coração verde. Ufa. Você é um nadador muito bom. O Grey não saiu muito bem no final das contas. Você é tão rápido. Venci a nadar daquele jeito, ok? Começando por... Vamos respirar. Filha, eu ganhei na sorte. Ora, mas parabéns. Pode não parecer, mas você é um atleta nato. Caramba, pode não parecer, né? Uau, você é um ótimo nadador. Estou impressionado. Diz que eu não consegui no final das contas. Acontece, né, amigo? Bravo, você conseguiu. Essa não. Vou me dar uma bronca de novo. Droga! Acontece, né, amigo? Você saiu muito bem, Gui. Que pena, mas no ano que vem, com certeza. Aqui ficou roxo, né? É... É importante dar o melhor de si em tudo, certo? Parabéns. Caramba, achei que ia ficar roxinho o coração com ela, velho. Uau, Gui, você é incrível. Olha lá, estamos com quatro, mais o... Mais o coração especial, né? Mais o... A fruta especial. Bom, o que eu vou fazer? Temos tempo, então eu vou lá cortar madeira, velho. Temos tempo, então eu vou lá cortar madeira, velho. Cara, essa frutinha vai dar uma diferença. Mas uma diferença pra gente... E eu tava precisando, hein? Fala, tá bom? Tchau, tá bom. O que é isso? Ok, não posso esquecer então que o dia 17 é o aniversário da... Nossa, caiu frames ali, velho? Por que caiu frames, velho? Dia 17 é o aniversário dela. Eu queria ter minha casa já pingueirar esse negócio e não perder. É muito minha cara perder esse convite. E tá aí a plantação do abacaxi, velho. Qualquer gente precisava. Agora eu vou comprar mais três de cada lá. E já era. A plantação vai ser essa. Esperaremos para dar lucros. Lucros 195. Eu preciso de 370, velho. Vamos usar aqui até ele cansar. Tá ótimo. Vamos ver? 82, tá? Tá indo, tá indo. 218. Estamos quase conseguindo o... O máximo com o machado. E aí eu já aumento o machado para o Miltro, velho. Na verdade, eu vou aumentar o machado para o Miltro quando eu estiver aumentando a casa. Ah, mas tanto faz, né? É. Mais ou menos. Tá, o que eu vou fazer da minha vida agora, passeia rápido. Eu vou cuidar dos animais. Vou cortar as árvores. Eita, pega. Eita, pega. Olá. Esse daqui é um ovo que nossa galinha Begaki botou esta manhã. Por favor, cuide bem dele. Ah, o ovo da pupuri, velho. Tá escrito o ovo da pupuri. Tá, beleza. Beleza, beleza. Menos mal. Estaremos abertos a partir das 6 pós-amoço no dia 17 desse mês. Hospedaria do Doug. Tá, não. Tranquilo. Se está escrito o nome dela, pelo menos eu não perco ele. Vou ter que fazer esse ovo nascer. E colocar o nome dela, velho. Para ela ficar mais feliz comigo. Ok. Nossa, tem coisa para mudar, hein, velho. Mas é tranquilo. Cachorro. Cara, já tem duas coisas para me guardar. O ovo e o convite. Nossa, tem coisa para me guardar. Cara, tem que tomar muito cuidado com esse ovo, velho. Dá dois ovos de presente para ela. Beleza, aqui foi. Caramba, velho. Eu vou fazer merda, mano. Espero que os bichos nasçam logo amanhã uma vez, velho. Porque aí eu posso já me livrar disso. O tal está aqui, né? Tá. Ah, presente. Ah. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vai ficar amarelinho rapidinho o coração dela. Tá vendo? Se eu quisesse casar eu já casava agora no primeiro ano. Daria pra casar facilmente no primeiro ano. Se inscreva no canal e ative o sininho. E pode pegar nove desse. Aí dá pra me plantar três vezes. Tranquilo. É isso que eu preciso. Tudo bem com você, senhor? Que pena, hein? Beleza. Vamos embora. A gente já planta isso aqui. E fica perfeito. Vamos ver como é que tá a nossa situação de... Comida. Tranquilo ainda. Eu esqueci de ver se é nessa estação da vaca, velho. Mas eu acho que é nessa estação, sim. O festival da vaca. Eu acho que tá próxima da ovelha. Que desgraça de mato, né galera? Que desgraça de mato, né galera? Tá. É muito óbvio que eu tenho errado. Tá. Tá. Deve ter uma manhã. Tá. 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 Ok, aqui está tudo molhado, falta vocês aqui embaixo. Lindo. 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 Beleza, vamos ver a situação aqui de nossa casa, caramba eu não vendi nenhuma batata né velho Jogou demais, caramba por que que eu ganhei aquela avaliação, beleza Vamos terminar de cansar o personagem agora Acho que já chegou no bronze pelo menos aí Ó, 102 velho, maravilha A hora que chegar no prata eu mando fazer o prata, pelo menos só pra cortar essas pedras da minha fazenda e ficar bonitinho Ah, nasceu, beleza, linda, 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 isso é o que eu queria velho Essa aqui vai ser a Fenequim Nem sei se é assim que escreve Mas vai ser assim que escreve na... Na minha galinha E essa aqui vai ser a... Como que eu dou pra galinha velho? Lilica Minha família ficou maior, é hora de trabalhar ainda mais Acho que vou comprar comida pros dois hoje Beleza, rolozinho amanhã, tranquilo Vamos ver os seriados Festival da galinha dia 7, ok Festival de tomates, esse é legal Festival das vacas, velho Dia 20, festival das vacas, velho E do fogo de artifícios Então realmente é esse mês o festival da vaca É, a minha vai tá com 4 coração no máximo Lá vem Aqui, a mãe desapareceu Minhas pernas são fracas demais pra sair procurando por ela Você poderia me ajudar? Se não me engano, depois das 6 ela vai tá no... No porto Mas vamos fazer as nossas coisas e depois a gente sai procurando ela Mas eu acho que é isso, depois das 6 ela tá no porto Ah, mas que saco, vaca vai pra lá, hein Beleza, aqui foi Beleza, aqui foi E aí Beleza, aqui foi Caramba, velho O que que tá nascendo aqui já? Ah, é a florzinha, né? Não tá, né? Eita, burrão Esqueci que eu tava com mel também, velho Tá, vamos vendo o mel, vamos vendo isso aqui A gente dá dois ovos lá pra... pra ele Quase que eu faço merda Opa, ficou azulzinho Ah, é aniversário dela hoje, velho Hum, meu irmão Bom dia de dar presente pra ela, então Tchau 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 Então hoje eu vou vender esses negócios aqui, velho. E vou subir e pegar oito florzinhas lá. E agora eu vou fazer oito florzinhas lá. Vamos lá, personagem. Mais um só, hein. Caramba, não deu para cortar isso aqui, velho. Que merda. Ela não subiu a montanha, velho Pode botar a fé Deixa eu pensar o que eu vou fazer da minha vida, velho Preciso dar uma descansada de qualquer forma Eu quero subir a montanha pra pegar flor, velho Vou dar uma descansada, eu vou subir a montanha, eu vou descer, correndo Descansada o que? Até uma hora? Acho que dá tempo, vamos ver Espero que dê tempo de fazer tudo o que eu quero fazer, velho Espero que dê tempo de fazer tudo o que eu quero fazer, velho Tá, demorou uma hora pra vir pra cá Acho que dá tempo Acho que dá tempo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos personagem, corre, 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 vamos ver se o coraçãozinho dela dá para o purifico azul também, né, depois eu volto a molhar as coisas aqui, não dá nada, isso é tranquilo. Hum, lá vamos nós, né, a Popuri é uma garota legal, você está certa, e se você sabe disso, deveria deixá-la em paz. Qual o problema, Rick, por que você está falando tão alto? Ah, oi Kai, algo errado? Entre. Bem, seu irmão não me quer aqui. Isso é verdade, Rick. Popuri, ouça, o seu irmão. Ai, eu te odeio, Rick. Kai, entre, por favor. Não, obrigado, só passei para te dar um amor. Ok, até mais, Kai. Cara, eu não quero nem saber do rolo de vocês, eu só quero dar um presente para a menina, rola? Achei que ia rolar outra cena, velho, ia ficar meio puto. Aí, ó, coraçãozinho, 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 coraçãozinho azul já já vai chegar, hein. Hum, coraçãozinho azul, boa garoto. Já estou com o coraçãozinho azul com ela, com a Anne. E coraçãozinho azul, e coração verde com... com a Mary. Tranquilo, aqui foi, tranquilo. 270, falta 100, velho. Se eu pegar mais dois dias e pegar os... todos os tocos... Ah, ele não vai vender nada, né? Esqueci desse fato. Falta duas horas ainda, velho. Eu vou arriscar um pouco. Vai ser meio arriscado o que eu vou fazer, velho, mas eu vou tentar dar uma olhada nas coisas aqui, para não perder tanto tempo. Eu vou ter que ficar esperando a menina lá, vai ser foda. E se for cinco horas, eu parto para lá. Mais esse aqui... Já é. Vamos para lá, vamos ver. Corre, 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 corre. Tá, a gente não está recebendo nada, mas é por uma boa causa. Vocês vão ver que vai dar tudo certo. Na hora que a minha plantação começar... A produzir. E eu acho que é às seis em ponto que tem que ir ali, velho. Espera dar seis horas. Exato. Aqui. Eu me lembro agora. Eu vim de barco para cá e fui daqui para a casa do vovô. Espero que a mamãe volte logo. Daí eu posso morar com ela. E o vovô? Nós três juntos e... Meio, o que você estava fazendo? Você deixou todo mundo doente de preocupação. Obrigado. Você foi de grande ajuda aqui. Beleza, beleza, beleza. Beleza. O pessoal está gostando já de mim. Legal isso. Essa interação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui para cortar aquela árvore que faltou. Queira ou não queira, são mais seis. Quinta, sexta, sábado. Será que o maluco trabalha no sábado, velho? Se ele trabalhar no sábado, dá para eu pedir para ele fazer no sábado. A casa. Eu já fiz carinho em você, cavalo. Eu já fiz carinho em você, cavalo. Então vocês entenderam, né? Esse evento da Aen é fácil. Espera bater seis horas e vai lá no porto. Ela vai estar lá. Simples, tranquilo e fácil de resolver ele. E assim você ganha amizade com todo mundo. Eu lembro que eu ficava procurando ela, velho. Procurava, procurava, procurava. Nunca achava. Aí um dia eu bati lá no porto e ela estava lá. Aí eu salvei um dia antes de acontecer esse evento. Um save state. E procurei. Procurei e não achava. Aí dava seis horas e eu achava ela lá. Então eu acho que a única maneira de deixar ela é seis horas lá. Talvez tenha outra. Sei lá. Mas a única que eu vi que consegui fazer até agora foi isso. Nice. Vamos batucar até cansar agora. 113, 113, velho. 230. Estamos quase lá, hein? Estamos quase lá. Vamos lá. Vamos dormir. Porque hoje não dá mais nada. É, vamos lá. Sol, boa. Cara, o verão é problemático. Cada vez que... Que você abre previsão do tempo, pode vir tempestade. Porra, tempestade dá um trabalho. Não chegou nada. Tomatinho. a rota bem cresceu eu acho que o próximo pelo que eu cortar da ovelha vai ser pelo médio já velho oi 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 Cara, hoje eu vou vender tudo, eu tenho que lembrar que foi o primeiro que eu coloquei aqui é para o Puri né, vamos molhar tudo já, leva a descanso, corta as árvores, suba a montanha, corta o restante das árvores, mais outras duas lá de cima, e eu espero que o tiozão da barba ali trabalha amanhã hein velho, e a gente já manda fazer o upgrade da casa. E aí 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 Descansar o que tá meio-dia tranquilo né Vamos subir e quebrar aqueles dois dos anos 90 hein. Mas eu não sei se o tiozinho trabalha amanhã velho, é um problema hein. E aí 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 Não, não. oi 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 caramba personagem tá cansando muito rapaz e comer uma frutinha ficou mais podre velho eu vou fazer mais coisa mesmo será que o tiozinho já fechou aqui eu preciso comprar a ração em velho tem mais quatro para dois dias ainda tranquilo ainda mas se tiver aberto o aberto ele tá tá vendendo já outro fato né um aqui ó não está vendendo e eu vou deixar plantação amanhã para mais tarde já vou descer cortar as madeira Eu teço cortas madeira, vejo se o tizinho está aberto, passo a comprar a ração para as vacas e volto a molhar as plantações. E a Mari não está aqui não? Ela está aqui ainda? Ela está aqui ainda. Tá, já já vai mudar para o amarelo, já já vai mudar para o amarelo, vai escutando assim. No outono eu deixo o coração dela vermelho. No outono tem o esquema de ajudar o cara na colheita de uva, né cara? Para de puta, isso vai atrasá-la a vida nenhuma. E aí E aí O que é isso? Comprar comida é o caramba, velho, temos 22, nem preciso mais comprar comida, feliz. 333, hein? 333 com 40 já vai dar as 370 que eu preciso, hein, velho? Então eu não preciso subir na montanha amanhã, tranquilo. Solzinho, beleza. Não temos nada amanhã. Esqueci de tentar aumentar a minha reta ontem, mas tudo bem, não dá nada. Nossa, os do ofício. Carpeado. 3 estrelas já. Carpeado já é um cavalo feliz, mano. Carpeado já é um cavalo feliz, né? Carpeado já é um cavalo feliz. Carpeado já é um cavalo feliz. vai manhada hoje é o dia de você soltar o leite grande em e aí é quase é quase é bom depois eu molho essas coisas aqui que eu não vou olhar agora desnecessário e aí vamos cortar as árvores e aí e aí Vamos lá. Beleza. Pelo menos algum crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda, velho. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda, velho. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Pelo menos um crime pequeno ainda está tendo na minha fazenda. Só vi o tiozinho vindo, hein, mano. Putz, velho. O cara não abre de final de semana, filha da mãe. Tudo isso para nada, né, velho? Que bela porcaria. Vou dar uma descansada aqui. Eu vou conseguir pedir a casa só na terça-feira, velho. Domingo é feriado. Domingo é feriado, quer dizer, domingo ele não trabalha e segunda é feriado. Vamos lá, vai! Vamos lá, tchau, tchau! Vamos lá! Vamos lá, tchau, tchau! Vamos lá, tchau! Vamos com os abacaxis, cresçam fortes e saudáveis. Tô achando que eu vou gastar mais milhão. Eu vou comprar mais duas sementes de grama, vai ficar tranquilo mesmo. Eu vou comprar mais duas sementes de grama, vai ficar tranquilo mesmo. Eu vou comprar mais duas sementes de grama, vai ficar tranquilo mesmo. Eu vou comprar mais duas sementes de grama. E aí, meu irmão, por que você não tá trabalhando? E amanhã você trabalha? Trabalhar amanhã vai ser bom. E amanhã vai ser bom. E amanhã vai ser bom. E amanhã vai ser bom. Caramba, velho, faltou bastante ainda para chegar nos 300%. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá bom, né? Daria pra mim subir uma vez na mina lá, mas não vejo necessidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tranquilo, sem crise, sem problemas. Tchau, tchau. 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 E aí O que é isso? Amanhã, por ser festival da galinha, eu nem vou descer na montanha, tá? Vamos fazer esse esquema aqui. Aí, no final do dia, se der certo, eu volto, então recuperar energia, e aí eu desco a montanha e quebrar a madeira. Molhamos tudo, né? Sem exceção, por favor. Se acha o cachorro agora, cuidado o cachorro. Ah, é 11 mil. Parece que não, mas a fazenda já dá um fim, né? Cachorro, cadê você? Pra cá. Cachorro, cadê você? Ah, tinha nada, velho. Achei errado. Deveria poupar, foi sacanagem. Não preocupa não, amigão. A hora que chegar no final do mês, vocês vão ver estralar dinheiro. A hora que chegar no final do mês, vocês vão ver estralar dinheiro. Vamos pro festival do galinho, então, né? Caramba, dia 7 já. Beleza, jogamos 7 dias, velho. Tá vendo como ficou mais corrido? E uma live. E uma hora e meia aí, ó. Agora vai ser mais corrido os dias. Vai ser mais sossegado. E aí? É. 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 Caramba, velho. Eu tô sem café, é isso que é o problema. Certeza. Olha só. A flor já nasceu, velho. A flor já nasceu, velho. Não tem nenhum porquê eu continuar molhando isso. Olha só. Ok, vamos lá. Ok, faltou acho que só esse aqui. Beleza, carpeado, cuidado, os bichos tudo cuidados, bonitinho, plantação molhada. Ok. Vamos fazer uma chave zero daqui agora e vamos para o festival. Cara, não vejo a hora de melhorar minha casa para guardar esse convite para o D17, velho. Você é Giserda? Não, você é Carijó. Vamos a Giserda. A Giserda é aquela solitária, né? Porque ela é uma galinha guerreira. É nada. Então essa aqui é a Giserda. Já está pronta. Esperando para o combate. Vamos lá, Giserda. Está com sangue nos olhos já. Olha a cara dessa galinha, velho. Olha a cara dessa galinha, velho. Nossa senhora, velho. Vou ter que levantar, pegar uma água. Senão não vai dar não, velho. Vou jogar mais uns dois dias ainda. Está chegando dia 10, hein? Hum, seria bom. Hum, ninguém está vindo para minha loja. O que você está vendo aqui? Talvez eu deva criar galinhas. Daí elas poderiam me acordar. Estou contente que não tenha nascido uma galinha. Caramba, velho. Isso é muito depressivo. Eu estava realmente ansioso por isso. Você vai escrever uma galinha? Vou. Se todas as galinhas fossem como essa, elas poderiam lutar contra esses cães são galinhas. Rapaz, são muitas galinhas. Minhocas são nutritivas. Então acho melhor deixar as galinhas lá de fora o quanto tempo puder. Ah, Gui. Se você vai participar, entrega a sua galinha para o Wiki. Ei, ei, Gui. O festival de galinhas é uma torneia, sabia? Sim, eu vou participar. O festival de galinhas é divertido. Você vai escrever uma galinha, Gui? Galinhas são terríveis, mas ovos são muito bons. Você não acha que há algo a aprender com o modo que as galinhas competem com todas as forças? Tá, aqui vai ser o ponto, pessoal. Eu vou salvar aqui, então, para não ficar tão... Tão... Desleal. Vou salvar aqui. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui é o ponto desse seio. Aí. E aí, a gente volta aqui pela coisa. Tá, eu vou salvar aqui, na verdade, porque... Eu não quero toda essa explicação de novo, não, velho. Vai. Vai, vai, vai. Ae, beleza. Ae, ae, beleza. Ae, beleza! Vou salvar por, 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 por negócio mesmo. Boa, Giseleira Bota pra fora, bota pra fora Isso aí Agora vem a galinha preta, né, mano? Quer salvar antes? Não, o que mais vai explicar? Toma Toma Nem precisei, mano, de save state A galinha é muito foda Mano, é save state o que, rapaz? Tá aí a galinha de ovos e ouro Nice, beleza Tá, aí depois que você ganha Na galinha aparece aquele coroinha ali na frente, tá vendo? Não, quer dizer que ela vai começar a botar ovos de ouro Parece muito corajosa Giseleira foi realmente alguma coisa Caramba, velho Tudo deu muito certo Você deveria escrever Giseleira ano que vem também Não, é outro galinha ano que vem Ei, 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 aquilo foi demais Você deve ser feliz de ter uma galinha tão forte E brabo, né? Muito bem, eu curti o show Foi incrível, mas as galinhas não bicam? Não Se você não apertar ela, não Diga, você saiu muito bem Ei, Giseleira, é um tigre por trás dessa carinha bonitinha Que espetáculo Elas são todas galinhas, certo? Suponho que as fêmeas sejam sempre mais fortes Imaginei que sua galinha se daria bem Afinal de contas, ela bota bons ovos Ela conseguiu Que galinha esperta Diga, essa não é a galinha que venceu há poucos minutos atrás? Ela parece tão diferente agora Beleza, vamos pra casa Acho que compensa a gente ir lá cortar a madeira, né? Tá tudo molhado, tudo certinho, bonitinho já Cortar essas duas aqui, descansa um pouco Badeira não tem como negar, velho Não sei quanto que é o próximo upgrade Mas eu acho que é 500 madeira e mais 10 mil de ouro Tem outra, preciso usar meu machado pra... Pra conseguir evoluir ele, velho Vem... Toda vez que ele anda, ele perde, velho, de onde ele tava. Uma sacanagem isso. 450, boa. Eu vou guardar tudo isso aqui. Isso aqui eu já peguei, né? Tá, tranquilo, por enquanto. Podemos pedir agora a expansão da casa, hein? Sozinho, nice. Ah, esqueci de tentar upar o martelo, velho. Sempre esqueço disso. O Puri. Nice. Mais bonitinho. Assim ela fica mais amiga. Beleza, o tomate já tá crescendo, velho. Lindo. Lindo. Tomatinho. Vermelho. Tchau. 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 O que você vê isso? Não. Agora o se sabe? Enquilhe ai seus vamos para casa... Enquilhe ou para casa do mundo... Enquilhe ou para casa... Ahhhhh!!!! Creio! Enquilhe em casa do mundo! Estou em casa! Para vencer o Campeonato da Vaca, ela tem que estar muito feliz. Só feliz não conta. A gente vai participar de qualquer forma para ganhar amizade. A gente vai participar do Campeonato da Vaca, ela tem que estar muito feliz. A gente vai participar do Campeonato da Vaca. A gente vai participar do Campeonato da Vaca. A gente vai participar do Campeonato da Vaca. atender juntamente com isso, juntamente com isso, vamos dar três ouvintes de presente lá em cima, mais duas florzinhas, mais algumas gramas, bastante presente para o pessoal. Sei lá o que eu fiz velho, fui mudando, mudando, mudando e voltei no mesmo lugar. O que eu fiz velho? Achei que ia mudar, velho, apertei o botão errado, tem 14, tá, tá tranquilo ainda. Feito. Hoje ele vai pegar o meu serviço, né? Terça-feira é dia dele trabalhar, né? Tchau, tchau. Caramba, tô quase morrendo, velho. Passa a lhe dar uma descansada até uma e pouquinho. Aí, senhor, agora você pode fazer o que eu quero? Quanto que é? 4.700 mais 370. Tranquilo, suave, manda fazer. Mais 3 dias, tá no pente. 275. Tô quase chegando também ao mítrio do machado. Eu já vou mandar fazer. Vai ficar tranquilo também. E lá levar os presentes pra Mari. Aí eu volto, termino de molhar as coisas, a plantação. E aí eu acho que eu vou fazer um Donkey Kong Couch até zerar, hein? Hum, vira, hein? Vira, hein? Vira, hein? Vira demais. Vira demais. Caramba, velho, achei que ia mudar agora, mas não mudou nada, né? Beleza, vamos embora pra casa agora, molhar a plantação. Eu acho que mais uns dois dias dá o tomate, o tomate, tomatinho vermelho. Vamos lá, vamos lá. A plantaçãozinha da abacaxia acabou, hein? Vamos lá, vamos lá. Lindo, acho que está tudo molhado, tudo bonitinho. Olha, nasceu a grama, hein, velho. Nada, nada de louco. Preciso que as frutas começam, as frutas, os vegetais, na verdade começam a produzir. Não tem fruto nesse jogo. Mas tá bom, fizemos um progresso interessantíssimo. A fazenda está inteirinha ali. Conseguimos vencer tanto o festival da galinha quanto o festival de abertura. Assim pegamos mais uma noz. Beleza, mais uns cinco pancadinhas. E chega. 135, tá bom. Não, não, não. Tá bom. Bom pessoal, mas eu vou encerrando a live do Arvest Moon por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de um pulo lá no Twitch para ver meu canal onde eu faço as lives. Agora mesmo eu vou estar fazendo uma live de... não sei ainda. Algum joguinho de SNES? Essa é a Nana. Provavelmente algum joguinho de Super Nintendo eu vou fazer. Estou na dúvida em qual que eu vou fazer. Mas é isso então pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham curtido. Quem ficou aí na Twitch, não se esqueçam de dar um follow no canal. E foi muito, muito, muito produtivo. Fizemos muitas coisas. Muita gente sendo conquistada aí. Muitos... muito progresso. No próximo vídeo a gente continua daqui. Dia 9. Exatamente nesse ponto. E realmente espero que vocês tenham curtido pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E um até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.